Olá, está no ar a TV Educa e Poujuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV. E a nossa aula de hoje é de Ciências para Educação de Jovens e Adultos. É a aula 9 de Ciências para a EJA, fase 1, com o tema Diversidade e Inclusão na Escola. Um tema bastante importante para estudarmos, discutirmos e entendermos. Eu, professor Sennaval Santana, estarei com vocês nesta aula. Ei, você conhece seus colegas da escola? Observe. Aqui a gente tem o caso de Adriana, que agora tem a oportunidade de ler e escrever, porque ela foi incluída na sala de aula para estudar junto com seus colegas dentro da sala de aula. Já percebeu as diferenças entre os colegas? Como cada um é diferente, nas aulas anteriores percebemos as características físicas que temos entre uns e outros. O cabelo, a pele, a estatura, que é a altura, a expansão corporal, que a gente percebe que uns são mais magros, outros um pouquinho mais cheinho, no popular é o que dizemos. E agora a gente está percebendo que o nosso estudo de hoje é sobre as diferenças dentro da inclusão das pessoas com deficiência sendo incluídas na sala de aula. Merece ter a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa contribuição em compartilhar nossos conhecimentos e, acima de tudo, o nosso respeito. Vamos à notícia. Portanto, a gente percebeu que a Adriana agora tem a oportunidade de ler e escrever, a notícia traz a seguinte informação. EJA abre as portas para alunos com deficiência. Publicado em 5 de 11 de 2014, às 17 horas e 26 minutos. A quarta-feira, às 5, nem bem amanheceu e a Adriana dos Santos já está pronta para mais um dia de aula. Aos 32 anos, ela está aprendendo a ler e escrever no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, professor doutor André Franco Motoro, C.M. EJA. A estudante com paralisia cerebral e cadeirante é um dos 78 alunos de inclusão matriculados na escola. Portanto, esse é um dos exemplos que acontecem em todas as escolas até aqui no município de Ipojuca. Fique atento que você vai perceber diversos casos e merece não só a sua atenção, mas também a sua contribuição no aprender. Conceituando diversidade. Precisamos entender cada vez mais o conceito de diversidade, que o próprio nome já dá a ideia de diverso. Mas, entender um pouco mais do conceito dessa palavra é superimportante. O termo diversidade designa a qualidade ou condição do que é diferente. Portanto, a diversidade já traz o intuito dentro dela, a questão de ser diferente. Existem diferenças de opiniões, de costumes, de comportamento, de valores, de sexos e as diferenças físicas. Portanto, existem vários contextos, vários elementos que mostram que somos diferentes uns dos outros. Por isso, o termo diversidade, para trazer a discussão, ao momento de estudo sobre essas diferenças. O que é inclusão? É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro. E, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com as pessoas diferentes de nós. Portanto, o incluir é não só aceitar, como também reconhecer e entender essa pessoa como parte daquele grupo. E compartilhar com ela nossos conhecimentos e aprender com ela também. Porque a aprendizagem é via dupla. Ela vai e ela vem. A aprendizagem vai para o outro e vem para nós. Portanto, é uma troca de saberes. Observem na imagem, que está bem nítida, bem clara, a inclusão de surdos na sala de aula. Perceba que os alunos estão sentados e à frente de um dos alunos está um professor intérprete. Como nós temos na nossa aula a intérprete para as pessoas surdas, para entender sobre a aula. Então, ele vai usar a linguagem de sinais para explicar a aula para o aluno que é surdo e, assim, ele acompanhar a aula e o conteúdo. Tendo, assim, a interação com os colegas e a aprendizagem mútua, em conjunto com o grupo da sala de aula. Fique sabendo que a educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental. Portanto, o nosso caso inicial da aula, além da paralisia cerebral, que é um problema mental, nós também tínhamos a questão da deficiência física pelo aluno a ser cadeirante. Para os superdotados, que são alunos que têm QI de inteligência acima do comum. Portanto, esses alunos, eles precisam ter uma atenção maior, porque ele pega rápido os conteúdos e, logo assim, perde o interesse pela aula. E o professor tem que estar atento. Para todas as minorias e para a criança, jovem, adulto e idoso, que são discriminados por qualquer outro motivo, seja pela idade, no caso da educação de jovens e adultos, pela questão da sua territorialidade, porque a questão do território, por ser da área rural, a inclusão é para que todas as pessoas, enquanto cidadãos, tenham oportunidade dentro do seu direito de estudo. Observem aqui, a gente tem o exemplo da deficiência física e inclusão e o outro exemplo é a deficiência visual e inclusão. No caso, o professor aqui está trabalhando a linguagem de braile, que é a linguagem onde os cegos, que as pessoas com deficiência visual, têm a aprender, porque é aquela escrita que tem que utilizar a máquina específica para isso e que ele vai reconhecer a escrita através do toque dos dedos. Chegou o momento da nossa revisão, de rever o nosso conteúdo de hoje, através das nossas palavras-chave, que são diversidade, inclusão, escola, diferenças, que é super importante essas diferenças, alunos e deficiências. Portanto, fique atento na sua sala de aula, fique atento na sua escola, fique atento à sua comunidade, porque a inclusão das pessoas com deficiência na escola é necessária, é importante e, acima de tudo, é um direito de todos. Chegou o momento do nosso desafio. Tome nota aí o nome de vocês, aluno ou aluna, a turma EJA FASE 1, a data de hoje. E, para a nossa atividade de hoje, peço primeiro que observe a imagem e, dentro da imagem, a gente vê o professor aplicando alguma atividade e temos uma pessoa que é cadeirante dentro da sala de aula. Inclusive, salientando, eu tenho um cadeirante na minha sala de aula e é uma pessoa super inteligente, participativa e muito presente. Desenvolve todas as atividades, participam de todas e sempre, sempre está interagindo com os colegas. Tanto conhecimento que ele tem com o que ele está aprendendo. Mas vamos ao nosso desafio, nosso primeiro quesito. Sabendo que a inclusão de pessoas com deficiência na escola, como mostrar foto, na sala de aula, é importante, produzam um relato por escrito ou oral, dando sua opinião sobre essa questão. Leve sua opinião para a sala de aula, converse com o seu professor ou a professora e compartilhe o seu relato, que seja por escrito ou oral, sobre a questão da inclusão dos deficientes em sala de aula. Pense e emita a sua opinião. Esse foi o momento da nossa aula de hoje. Obrigada pela sua presença e até a próxima. E até a próxima.